Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Izmi, do Estúdio Izmi, e hoje vamos começar mais um vlog. Gente, eu vou começar esse vlog contando um caso que tá acontecendo, assim, né, agora, assim, com vocês, que, às vezes, a gente tenta inventar roda, quer fazer um negócio muito diferentão, e, na verdade, o simples é o que funciona, o básico funciona. Então, nem sempre compensa você ali ficar, né, às vezes, o mais simples possível é o que dá mais certo. Eu vendi alguns kits digitais esses dias, e aí eu tô mais, eu não tô produzindo tanta coisa física, né, tô fazendo mais coisas digitais. E aí, uma cliente comprou um kit comigo, que era cartão físico, né, cartão de visita, mais um bannerzinho pra mandar por e-mail de orçamento, sabe? E aí, era um... é a única coisa que ela me pediu, assim, ó, eu quero usar essa foto na arte, que era uma paisagem, assim, e eu quero esse texto que precisa ter. Só que, na foto, a foto era uma foto horizontal, não cabia o texto, não tinha como encaixar. Eu tinha que dar um jeito de aumentar a imagem de algum jeito. E eu falei... aí eu perguntei pra ela se ela tinha alguma preferência de fonte, cor, dela... Ela falou, não, ó, eu quero usar só essa foto e preciso desse texto. O resto, como você vai encaixar, como você vai fazer isso, por sua conta. Mas eu quero uma coisa muito profissional, porque a gente precisa profissionalizar o trabalho do meu marido. Eu quero dar esse ar mais profissional. E ela ficava frisando toda hora, que era uma arte profissional. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, eu fui, criei um degradê, montei ali uma moldura e tudo mais. E fui, né, perdi ali um tempo ali pensando, criando e tal. Quando eu mandei pra ela, ela falou assim, ó, gostei, vou mandar pro meu marido pra ver. Só que pelo tom de voz dela, eu percebi que ela não tinha gostado. Daí, ela falou assim, que o cartão físico, ela gostaria que fosse, tipo, a mesma arte pros dois. Só que o cartão físico tinha que ser preto. Eu falei, não, se o cartão físico é preto, então não pode ser do jeito que eu fiz pra você. Porque o cartão é claro, gente. É o céu claro, azul claro. Não é preto. E aí, ela falou, então faz preto. Só que quando eu colocava o fundo preto, ficava à noite, né? Porque você perde o céu azul. E ela queria o céu azul. E eu falava, olha... Aí, eu mandei um ótimo pra ela, gente, que eu acho que ela até não gostou muito. Porque eu falei assim pra ela, eu não tô entendendo. Tipo assim, eu tô com dificuldade de te entender. Tô te entendendo. Porque assim, eu preciso entender exatamente o que você precisa. Você fala que você quer os dois na mesma identidade visual, né? O cartão de visita tem que ser preto. Mas o arte digital, se for o fundo preto, você perde o céu. E você quer usar essa foto, mas você não quer o céu preto. E aí, eu tô meio confusa. Eu preciso que... Eu falei assim, ó. Olha a imagem, a primeira imagem que eu te mandei. Olha se você gosta. Se você não gostava, tudo bem, a gente faz outra, né? Eu faço outra, aquilo de outro jeito. Mas eu preciso entender o que você gosta, o que você não gosta. Porque eu não sei se eu faço isso preto, se eu faço com o céu claro. Eu tô meio perdida. E eu acho que ela até não gostou muito, assim, do arte que eu mandei. Mas depois, gente, eu fui conversando com ela. Eu fui entendendo que ela queria usar basicamente aquela foto e encaixar aquele orçamento daquela foto. Então, eu fiquei com aquela coisa do profissional, profissional. E no fundo, gente, era só encaixar. Então, aí, o jeito que ela achou melhor encaixar era puxar a grama pra baixo. Aí, eu mandei pra ela e falei assim, olha, puxar a grama, né? Aumentar o espaço da grama é mais difícil. Porque a grama é muito texturizada. Você fazer... Aumentar o espaço da grama e sem deixar emenda, sem deixar a marca que você mexeu na imagem é muito difícil. Pelo menos eu tenho muita dificuldade. Pode ser que tenha alguém que consiga. Mas eu tenho muita dificuldade. Daí, eu falei pra ela, assim, olha, eu vou simular aqui pra você ver. Mas eu não gosto da ideia desse jeito. Eu prefiro que suba pro céu. Porque aí fica mais discreto, né? Você não vê emenda. Você não vê que você mexeu na imagem. Você só puxa o céu pra cima no degradê. Fica mais fácil. Eu mandei pra ela. E fica, gente, com certinho. Você consegue ver que você mexeu na imagem na grama. Dá pra ver, assim, certinho a emenda. E aí, quando eu mandei pra ela, ela falou que ela adorou. Ou seja, gente, o básico funciona. Então, às vezes, a gente fica tentando inventar roda. E, na verdade, o negócio é muito mais simples do que você imagina, sabe? Então, assim, montei pra ela. Só puxei ali, né? Fiz o contrário. É basicamente a foto com a grama duplicada, assim. E aí, ela adorou, gente. E vai entender, né? E eu falei, gente, eu fiquei um tempão mexendo na outra arte. E o que ela queria era um negócio que eu faço em dois minutos. Então, assim, vai entender. Às vezes, muito mais o básico. Funciona muito mais do que a gente tentar inventar a roda. Vai, pra você ver. Montei esses topos aqui pra aqueles bolos fakes, sabe? Daí, aqui, ó. Nessas partes que são inteiras, assim, ó. Eu sempre faço a laminação pra ela poder aproveitar. E aí, eu sempre dou uma virada, assim, ó. Nessas partes que, como o bolo, ele é redondinho, né? Então, eu já dou meio que formatinho, assim, ó. Pra não ficar tão retinho. E depois ela não conseguir encaixar. Então, ele vai ficar meio abaladinho, assim, ó. Mas é porque eu forço ele pra ele poder já ficar meio anatômico. Pra encaixar no bolo. Aí, ó. Eu tô mandando duas cerquinhas. Porque aí, eu não sei se uma só vai dar. Eu acho que uma só vai ficar pequena. Então, pra ela se precisar dar uma emendadinha, assim, na hora dela, né? Posicionar ali no bolo. Coloquei aqui a menininha, ó. Com cavalo. Que esse é, tem uma meio boiadeira, meio country, assim. Aí, uma ferradura com um cavalinho aqui no meio. E uma botinha e um chapéuzinho. Todos esses elementos aqui, eu já usei num outro topo de bolo. Só que, é... Posicionado de formas diferentes, sabe? Esse chapéuzinho aqui tava aqui, ó. Em cima do... Da botinha. A ferradura era menorzinha. E aí, eu só remodelei as... As pecinhas pra poder fazer de um jeito um pouquinho diferente. E o outro que ela me pediu foi esse do Bem 10, ó. Então, ela... Eu vou colocar só... Esse... Esse que é o negocinho do relógio dele aqui embaixo. Vai ficar na parte... Na primeira camada do bolo. Que vai ficar na segunda camada do bolo, ó. Tudo duplinho com laminação atrás. E aí, depois do restante da decoração, ela vai fazer com EVA. Então, é só pra ter ali a parte centralzinha. Que é o que ela não consegue fazer com EVA, ó. Então, aí, eu sempre faço a laminação. Eu tô preferindo fazer a laminação assim, ó. No fosco. Porque aí, se bate foto, né? Não fica o flash... Não estoura a imagem. Então, aí, eu fiz assim, ó. O laminadinho do fosco em cima. E aqui embaixo, no... No brilho. Porque eu acho que a aderência do brilho, sei lá. Com fita, parece que fica um pouquinho melhor, ó. Aí, ficou assim. Esses dois pedacinhos aí é bem baratinho. Esse pedido aqui são aqueles adesivos em vinil. Mas a sacolinha, gente, ficou assim, ó. São 12 sacolinhas. Na verdade, são 13, né? Três sacolinhas, assim, bem pequenininhas. A PP. A mini sacolinha, ó. Eu fiz no papel mate, 170 gramas. E ficou assim, gente. Aí, a fitinha, eu mando separado pra ela. Pra ela conseguir encaixar, ó. Eu já corto ela no ferro de solda pra já selar a pontinha. E os adesivinhos pra ela colocar nos tubinhos, aqueles de conta-gotas, sabe? De 3ml. Aí, eu fiz no vinil transparente. E o pedidinho ficou assim, prontinho. Gente, me conta uma coisa. Como está sendo junho pra vocês? Porque, assim, ó. Junho, pra mim, foi um mês bem parado. Tá certo que eu fiquei praticamente uma semana parada. Que eu trabalhei muito pouco. Eu não vou falar que eu não trabalhei, mas eu trabalhei muito pouco. Porque, gente, eu tava, assim, desfalecida. Eu não tinha condição. Mas, então, eu dei uma segurada. Mas, mesmo assim, ó. Junho do ano passado, eu sempre... Junho, pra mim, não é um mês muito bom. Assim, né? De volume de pedidos. Mas, foi bem pior do que o mês passado. Então, assim, muito por minha culpa. Porque eu não faltou divulgação minha. Eu tinha que ter postado no Facebook, Instagram. Que Instagram, coitado, nem sei mais. Porra, nem me... né? Eu preciso voltar aqui a questão de sobrevivência. Postar no Instagram. Mas, faltou muito da minha parte, também, de divulgação. Mas, mesmo assim, eu achei o Junho bem fraco, assim. Então, e vocês? Como que tá por aí, gente? Porque, será que foi só minha falta? Ou tá todo mundo assim? Porque, assim, eu tô bem preocupada. Julho vai começar, gente? Vai ser melhor, ó. A gente profetiza que vai ser melhor, Julho. Mas, assim, gente. Se eu continuar desse jeito, eu vou ter que voltar a fazer bicho. Olha, o que me salvou bastante esse mês, gente. Que me impressionou. É que eu fiz muito kit digital. Que coisa que, geralmente, eu faço pouco por mês. E esse mês veio mais kit digitais. Parece que, pra mim, é ótimo, gente. Porque eu não tenho custo de matéria-prima, né? É mais só o meu trabalho ali na arte digital. E não tem custo de matéria-prima. Então, pra mim, isso é ótimo. Mas, tô preocupada pra Julho, gente. Então, o que vocês estão fazendo, gente? Pra divulgar o trabalho de vocês? Estão postando só no Instagram mesmo? TikTok? Essas coisas assim? Porque, assim, eu vou precisar pensar numa estratégia pra Julho. O que que eu vou fazer? Porque, assim, tá fácil, não? E por aí, como que tá? Me conta. Fiz essas borboletas aqui pra decoração de um aniversário. Então, aqui, na verdade, eu sempre faço laminação. Quando é assim, ó. Eu faço laminação no verso pra conseguir reaproveitar e poder colar e tirar e guardar depois, né? Então, as meninas da decoração conseguem reaproveitar isso daqui. Daí, são três borboletas da grande. Duas dessa aqui intermediária. E quinze dessa pequenininha, ó. Pra poder espalhar bem e ficar bem cheio o lugar. Gente do céu, eu tô aqui reclamando que eu tô sem pedido, né? Que abaixou os pedidos. Vocês acreditam que eu entrei agora na Shopee e eu tenho dois pedidos lá que eu não tinha visto ainda? E um tá quase cancelando. Ou seja, eu fiz isso aqui correndo, ó. Como é adesivo, é bem rapidinho de fazer. E aí, agora eu vou mandar pelo correio rapidinho antes que cancele, né? Porque vai cancelar em algumas horas. Ai, gente, mas vai dar tempo de conseguir mandar, ó. São dois adesivos de coração. Dois kits, né? Na verdade, de adesivo de coração. Então, esses dois, ó. São duzentos adesivos de cada. São assim, ó. E aí, os dois em vermelho. E aí, agora, gente, eu vou mandar. Porque eu quase comi bola e perdi esse pedido. Vocês acreditam? Meu Deus, ó. Que comida de bola. Mas vai dar certo. Já chamei o Thiago. O Thiago vai vir lá levar pra mim. Gente, esse pedido dessa cartela de adesivos da Santo Lavoro, ela é um pedido muito que eu fiquei muito feliz. Que é da Carolina, gente. Ela me conheceu aqui pelo YouTube e me fez o pedido lá pela Shopee. Gente, eu acredito que esse foi um dos pedidos que eu faço, que eu não vejo ele lá na Shopee. Mas aí, deu tudo certo. Eu consegui fazer e entregar tempo. Já enviei. E, Carolina, espero muito que você goste. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já não tem tanta mais coisa pra eu mostrar pra vocês agora, tá? Entraram mais alguns pedidos, graças a Deus. Mas, assim, eu ainda tenho que criar, a gente tem que fazer aqui. E antes de produzir, ó. Mas tem coisa aqui saindo, ó. Tem cartãozinho saindo. Tem sacolinha e tagzinha que eu tenho que fazer. Tem bastante adesivo que entrou. Mas aí, gente, eu preciso muito de uma opinião de vocês sobre aqui o meu conteúdo do YouTube. Que eu queria muito sugestões de vocês. Porque, assim, ó. O que mais vocês querem ver por aqui? Porque vlog, eu consigo postar de acordo com o que eu tenho pra fazer. Do que vai entrando. Enfim, coisas que, né? A gente vai encaixando aqui quando a gente lembra de postar, né? Porque, às vezes, a gente esquece de gravar algumas coisas. Mas, o que mais vocês gostam de ver por aqui? Tutorial. Eu sei que eu tô sendo um falho. Eu preciso postar mais tutoriais pra vocês. Mas comentem aqui sugestões do que vocês querem ver por aqui. Vocês querem ver minhas loucuras da minha cabeça? Os reflexões da ISME? Vocês querem ver mais tutoriais por aqui? Sugestões de arquivos? Deixa aqui embaixo. Que aí, eu vou aqui, ó. Maquinatando pra gente conseguir movimentar mais por aqui. E é isso, gente. Esperem muito o seu gostado. Se você ficou até aqui, gente. Comenta aqui algum emoji pra ser criativo. Porque, gente, eu morro de rir com o emoji de vocês. Quando fica mais aberto, assim. Então, comenta alguma coisa aqui pra mim. Pra mim saber que você ficou até o final. Porque, se vocês não comentam, gente. Eu não sei quem assistiu, quem não. E aí, outra coisa que eu quero falar pra vocês. A gente, né. As pessoas que sempre comentam aqui. A gente acaba criando um vínculo, né. Assim, que a gente sempre vê. A pessoa sempre comenta. Ela sempre tá muito presente. E aí, quando a pessoa some. Às vezes, eu fico pensando. Gente, será que a pessoa tá bem? Será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Será que... Né. Vou falar pra vocês, ó. Por exemplo, a Bia. Ela sempre comentava por aqui. Mas, antes dela sumir. Ela mandou uma mensagem pra mim, né. Comentou e falou. Conseguiu um emprego de CLT. Eu vou sumir. E quando der, eu volto e eu apareço. Eu falei. Tá tudo bem. Beijos, Bia. Boa sorte. Sucesso pra você. E tudo mais. De vez em quando a Bia aparece. Mas, no geral, a Bia sumiu. E eu sei que agora que ela tá trabalhando CLT. Mas, tem pessoas que some, gente. Que eu fico pensando. Gente, será que a pessoa tá bem? Então, se você sempre comenta, gente. E você for parar de assistir minhas coisas. Vocês me avisam. Porque eu fico preocupada. Por exemplo, a Lu. A Lu faz tempo que ela não comenta aqui. E aí, eu fico pensando. Gente, será que a Lu tá bem? Porque ela sempre comentava em todos os vídeos. E aí, eu fico pensando. Gente, será que a Lu tá bem? Será que aconteceu alguma coisa? E aí, eu não tenho contato da Lu pra perguntar. E aí, como fala. O Bruno também. O Bruno sumiu. Mas, de vez em quando, ele comenta. Então, eu sei que tá bem. Mas, de vez em quando, ele aparece. E aí, gente. Gente, assim. Então, se você sempre comenta por aqui. E se for resolver sumir, gente. Me avisa. Porque eu fico preocupada. Eu fico pensando. Sério? Mas eu tava aqui pensando agora. Falei, gente. Será que a Lu tá bem? Enfim, gente. Coisas aleatórias. E é isso, gente. Espero muito que você tenha gostado. Lu. Espero que você se dê muito bem. Comenta aqui. Fala um oi pra mim. Se você estiver por aqui. E é isso, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.